Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante, beleza? Bom, ah, meu Instagram, tá? Me segue lá no Instagram, o grupo free do canal, tá? Tá começando, tá aí na descrição do vídeo, beleza? E pra acessar o grupo premium, também tá na descrição do vídeo. Bom, lixo do Bitcoin Cash, fazendo um ano de aniversário, né? Por que que eu não gosto? É do Roger Ver e não da moeda. Fernando Urich fez um vídeo ontem, tá? Eu nem olhei o vídeo dele ainda, pra não me inspirar. Eu já queria falar disso aí, eu ia colocar nas notícias, mas eu resolvi fazer um vídeo com a minha posição. Todo mundo sabe a minha posição do Bitcoin Cash, mas ele fez um ano. E por que que eu não odeio a moeda Bitcoin Cash? Porque eu acho um lixo, né? Mas eu não gosto é do Roger Ver, aquele malandro. Vamos dar uma explicada nisso aqui, eu já vou mostrar o valor dela e minhas impressões. Bom, o Bitcoin Cash, né? Vocês sabem, é um fork do Bitcoin. Aconteceu lá em agosto, por causa de uma briga que teve, né? Entre os usuários que achavam que deviam aumentar o tamanho do bloco e outros que deviam manter esse tamanho do bloco. Então, o que que fez? O Roger Ver e sua turma, a Bitman, separou, criou um outro Bitcoin. O pessoal achou que ia misturar as transações, tudo, mas aconteceu que isso aí foi a melhor coisa que teve. Sabe por quê? Porque a gente sabe que essa moeda não presta, né? Que só aumentar o bloco, eu vou mostrar aí pra vocês, não resolve nada. Problema de escadabilidade. Você não aumenta, é melhor você melhorar o trânsito que você aumentar o número de faixas somente. E foi isso que ele fez, eu vou mostrar aí pra vocês. O Bitcoin Cash é uma moeda boa pra trade, tá? Eu não vou negar, isso aí pra quem faz trade é muito boa, porque ela é muito manipulada, né? E ela deu início à era dos forks, né? Eu vou mostrar todos os forks que tem, devido ao Bitcoin foram muitos forks. Isso aí desvalorizou, na verdade, as moedas do fork. O pessoal tá falando que o Roger Verbo, malandro, fica enganando o pessoal, ele é dono do site bitcoin.com e coloca Bitcoin, core e Bitcoin pra Bitcoin Cash. Olha a malandragem do cara. Aí ele fala que o Bitcoin Cash é a verdadeira visão do Satoshi. A verdadeira visão do Satoshi é um cacete. O Satoshi não diz nada disso. Inclusive, os blocos com segwits, olha o barulhinho, os blocos com segwits já tem tamanho maior do que 1 megabyte. E com a Lite Network a gente já vai resolver o problema de escalabilidade. E se mais pra frente quiser aumentar o bloco pra 2 mega, beleza. Sabe o que ia acontecer? Se aumentar muito o tamanho do bloco, a blockchain fica muito gigante. Então é mais fácil você compactar e resolver o problema dessa forma. Não só aumentando e gerando mais pra frente o problema futuro. Bom, vamos dar uma olhada no mercado do Bitcoin Cash. Eu vou mostrar algumas coisas. Olha aí, ó. Vamos lá dar uma olhada. Bom, o Bitcoin 7.576 e o Bitcoin Cash 748 dólares. Menos de 10% do Bitcoin. Depois vai falar que vai ultrapassar o Bitcoin. Só no toba dele. Bom, do Roger Verbo. Olha aqui, 48% de dominância do BTC. Olha aqui, ó. Se eu escrever Bitcoin, olha o tanto de forte. O Bitcoin Cash só teve essa valorização por quê? Porque o Roger Verbo e o Bitmain, que é a maior mineradora, né? Eles manipulam a moeda e manipulam o preço. Bom, vou mostrar aqui pra vocês a diferença do Bitcoin. Olha o Bitcoin aqui embaixo. Então, olha a diferença. Olha o tanto que tá passando de transação do Bitcoin aqui embaixo. E olha as faixas. Olha aqui, ó. Um mega, dois mega, três mega, quatro mega. Pra que tudo isso? Se olha aqui, nem transação tá tendo. Aí eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Vou deixar esse site também na descrição do vídeo. Olha aqui. Isso aqui é o hash rate. O poder do hash rate. Olha aqui. Do Bitcoin Cash e do Bitcoin. Então, não tem nem o que falar, velho. Sempre no topo. Como sempre. Vou voltar o vídeo aqui pra mim. Então, o que acontece? O Bitcoin, vocês viram aí na prática. Não adianta só aumentar o tamanho do bloco. Isso aí não resolve. O Bitcoin Cash também, ele completou um ano. E a moeda desvalorizou 68% em 2018. Como eu já falei, né? O Bitcoin Cash começou sua jornada em 1º de agosto de 2017, né? E ele é o mais bem-sucedido fork do Bitcoin, né? Ele foi criado pra resolver os problemas associados ao Bitcoin. As brigas relacionadas às decisões do core do time e da equipe do Bitcoin, né? Direcionando o Bitcoin em relação à escalabilidade, como eu já falei. E, como eu falei, o Bitcoin Cash teve uma queda superior ao Bitcoin. O Bitcoin caiu 45% nesse ano de 2018. O Bitcoin Cash, 68%. Até quando as pessoas, né? Verem que não tem utilidade nenhuma de ser o Bitcoin Cash. Ou seja, tem o Bitcoin. Já tem a Lite Network. Já tá funcionando. Se não me engano, já tem meio milhão de dólares em transações na Lite Network. E eu tava vendo até um comentário. Agora eu esqueci. Esqueci seu nome. Desculpa. Ele sempre comenta nos meus vídeos aqui. E o pessoal fala que a Lite Network não vai dar certo. Mas, pô, a internet já deu certo. E o que é na internet? São hubs, né? Conectados no mundo inteiro. É a mesma coisa, praticamente. Então, é meio psico falar um negócio desse. Se a internet tá funcionando, é claro que a Lite Network vai dar certo também. E o Bitcoin tá aí. Sem problema nenhum. Nove, oito anos aí. Ininterrupto. Sem problema nenhum. Começou, né? Começou, né? Em 2010. Mas, desde 2009, quando o Satoshi lançou o White Paper. Bitcoin, eu acho que vai ficar muito tempo no topo. Ele teve a queda normal. Eu já expliquei nos outros vídeos. Mas, então é isso. Por que que eu não gosto do Roger Verne, né? Mas, não da moeda Bitcoin Cash. Eu acho que serviu pra ver se só fazer fork não resolve. Ela é boa só pra você fazer trade, né? Você lucrar em cima dela e voltar pro Bitcoin. Eu acredito que a adoção do Bitcoin daqui a um tempo vai subir ainda mais. Vai chegar a 60, 70%. Porque o pessoal vai ver que muitos projetos não tem razão de ser, tá? Algumas moedas sim tem, mas outras não tem. E o que importa vai ser o Bitcoin. E acredito que, né? Mais adoção. Tem muita gente adotando o Bitcoin. E depois eu vou fazer um vídeo e mostrar isso aí. Beleza, my friends? Bom, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? E o Instagram tá passando aí, tá? Me segue lá. Tem o grupo free que eu criei, tá? Eu tô ajustando ele. Vai ter sorteios, tá? Entrem lá, tá? E também quem quiser acessar meu grupo premium. Que tem sinais, dicas, informações, tudo. Também tá na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Bom, então como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente vai atrás e fui!